Música O Grupo de Estudos de Segurança Pública, o GESP, formado por integrantes das Comissões de Segurança da Alerje, da Câmara Municipal do Rio, da Câmara Federal e de demais autoridades do Judiciário, apresentou nesta sexta-feira no plenário da Alerje diversas propostas e projetos de lei na área da segurança pública que serão pautados nas esferas municipal, estadual e federal. Segundo o coordenador do Grupo, o deputado federal-general Pazuello, esse foi um dos resultados dos estudos do GESP com o objetivo de encaminhar soluções viáveis para cobrir possíveis lacunas nas legislações penais e garantir a melhora da segurança no país. Essas propostas, nos três níveis, federal, estadual e municipal, alinhadas, elas vão dar um resultado final efetivo pela primeira vez. Nós nunca tivemos um trabalho que abrangesse tanta gente estudando e tão alinhada com os três níveis. Nós precisamos ajustar a legislação penal, ajustar os códigos, para que a polícia trabalhe, cumpra seu papel adequada, capacitada, equipada, bem paga e essa polícia cumpra o papel dela e o judiciário cumpra o seu papel sem as dificuldades que a lei hoje impõe. Entre as propostas a nível federal, estão pontos que visam garantir a atuação efetiva das forças policiais, além de um estudo de aumento de contingente policial. A parte de aumento de efetivo, ela está atrelada ao estudo do que é a demanda necessária. Se ela vem em cima de uma população, não pode ser apenas porque aquele governante quer aumentar ou diminuir. Ele não pode ter essa liberdade plena. Ah, eu quero diminuir o efetivo da polícia militar, da polícia civil, porque eu quero. Tem que ser qual é o número mínimo e máximo, considerando a população. Essa discussão, ela ainda está acontecendo. Nós ainda não estamos com o projeto pronto, mas é uma discussão caminhando. Pontos específicos, você viu que a gente apresentou ali, há mais de 30 pontos que vão na ferida do problema, na dificuldade que tem de manter o criminoso de alta periculosidade preso. O deputado federal Alexandre Ramagem lembrou que também é preciso capacitar de forma efetiva as guardas municipais para a melhoria dos processos de segurança pública. E falou sobre a importância da construção de novos presídios, desmistificando um possível problema de encarceramento em massa. Em todas as esferas, inclusive a guarda municipal, tem que ser toda revitalizada para uma proteção do bem público e de toda a sociedade. É que a grande verdade é que nós temos que desmistificar que há um encarceramento em massa no Brasil. Há uma superpopulação carcerária, sim. Nós temos que construir mais presídios, com novas formas de tratar o preso, com educação para o preso, para que ele aprenda o ofício, mas que ele cumpra a pena e que não tenha tanta facilidade de progressão de regimes de presos, que a lei penal seja mais rigorosa e que haja num processo penal meios para que a perseguição penal e a investigação criminal cheguem a uma conclusão que não haja tanta impunidade. A procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio, também integrante do grupo, destacou que a sociedade cobra especialmente da justiça o fim da impunidade e a prisão de criminosos. E segundo ela, as proposições foram criadas justamente nesse sentido, mas também de encontro com a realidade, pensadas de forma viável para que possam ser aprovadas. Ela citou, por exemplo, uma alteração na lei de entorpecentes sobre o tráfico privilegiado, para que quando o indivíduo for preso em alguma comunidade conflagrada, ele deixe de ser beneficiado pela legislação atual. O benefício é uma drástica diminuição da pena e a substituição dessa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Ou seja, ao invés de ele ser preso, o traficante é punido, entre aspas punido, por uma pena restritiva de direitos, que pode ser prestação de serviço à comunidade, que pode ser uma gestão pecuniária, doar uma cesta, e que é o que, na verdade, é incoerente com o crime organizado. Então, qual é a nossa sugestão de modificação legislativa? Que não seja dado esse benefício quando o tráfico, aquela pessoa que é presa, se dá na área conflagrada. Porque todo mundo sabe, não é incontestável, que uma pessoa que está traficando numa comunidade, por exemplo, dominada pelo Comando Vermelho, ela é íntegra o Comando Vermelho, porque senão seria morta no primeiro ou segundo. A lei, o legislador e a justiça não podem negar a realidade. Isso todos sabem. Nessas comunidades, não se vende nem água sem o traficante determinar de quem comprar. Imagina drogas. Então, essa modificação, essa sugestão nossa de modificação da lei de entorpecentes veio nesse sentido para diminuir os juvenesses e se harmonizar com a realidade. Já nas pautas relativas ao Estado do Rio, o presidente da Comissão de Segurança da Alerje, deputado Márcio Galberto, destacou que foram pensadas indicações legislativas e projetos de lei que visam acabar com a sensação de impunidade, como nos casos que garantem benefícios a presos de alta periculosidade. A sociedade já não aguenta mais que presos considerados de alta ou altíssima periculosidade, como também aqueles que já são reincidentes, que eles continuem gozando de benefícios dados pelo Estado. O preso precisa compreender que o momento que ele passar na cadeia não é o momento de colônia de férias, não é o momento de que ele goze de alguns benefícios, enfim. Então, nós estamos tentando acabar com isso também. Por exemplo, no âmbito estadual, só para que vocês tenham uma ideia, eu estou apresentando uma PEC para que os presos classificados de altíssima ou de alta periculosidade, como também aqueles presos que sejam reincidentes, eles já não tenham direito à visita íntima. Cadeia não é motel. Eles precisam entender que o crime não compensa. Mas enquanto eles continuarem cometendo crimes gravíssimos e mesmo assim continuarem tendo direitos como visita íntima, enquanto a sociedade vive aterrorizada, trancada, com medo, com traumas, tendo prejuízos inimagináveis por causa da violência, e aqueles que são os responsáveis por essa violência, quando presos, tenham todos esses benefícios e essas benesses, não é algo que seja crível para um país que se pretenda a sério. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto